Alô meus amigos, alô povo de Deus, eu sou o Frei Zeca de Maringá no Paraná Mas hoje eu estou em Rolim de Moura, Rondônia Aqui aos pés da imagem da mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida E é daqui que eu mando esse abraço muito carinhoso Para todos vocês, irmãos povo de Deus Para os meus irmãos no sacerdócio, os padres de todo o Brasil E deixando esse apelo para que você esteja contatando O show de Frei Zeca e levando para a sua paróquia, para a sua comunidade Para a sua diocese, para a festa do seu município Os nossos amigos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil Leve o Evangeliza Show de Frei Zeca Um Evangeliza Show diferente, com espiritualidade profunda E com muita alegria e interação com o nosso povo do Brasil, tá bom? Olha, abraço muito carinhoso Deus abençoe a você, viu? Grande abraço